Música Se você é como eu, que foge de lugares fechados para se exercitar, uma boa dica é investir na Academia Ao Ar Livre, que a Quintar se encontra na Praça Rui Barbosa, que além de exercitar os músculos, é adaptada para portadores com necessidades especiais. Outra dica é fazer caminhada em lugares que tenham sombras hoje em pertinho da lagoa, mas a gente não pode esquecer de hidratar e, é claro, usar proteção solar. Para ficar ainda mais agradável, que tal investir em companhias? Que tal levar seu cachorro para passear? Eles também precisam se desestressar e, assim como nós, precisam de cuidados. E no próximo Dicas de Verão, cuidado com os animais. Música